Hoje é um daqueles grandes dias para os assinantes do Xbox Game Pass. Tem lançamento, novidades em jogo grande e ainda um jogão sendo liberado. Bora para o vídeo! Seja muito bem-vindo por aqui, mais um vídeo no canal do Xbox. Valeu demais pela sua presença. Já não esquece agora no início e deixa o seu gostei. E caso curta o conteúdo, também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade do Xbox. Faz isso agora, senão de repente você acaba se esquecendo. Bora lá! Já se prepara aí para responder uma pergunta aqui nos comentários. Quais desses jogos você vai começar a jogar hoje com o Game Pass? A resposta até parece fácil, mas eu acho que não. Chegou o dia! Se você, assim como eu, estava esperando uma versão de nova geração de Fallout 4 para começar ou voltar a jogar ele aí no seu Xbox Series S, X, PC ou até no PlayStation 5, fica ligado. Saiba que essa atualização está chegando hoje mesmo, dia 25 de abril de 2024. É gratuita para quem comprou o jogo ou também para quem assina o Xbox Game Pass e traz muitas melhorias, como modo de desempenho e qualidade, melhorias e correções de estabilidade e possibilidade de jogar em até 60 FPS em resoluções maiores. Também chegou nessa atualização a nova missão Echoes of the Past, um pacote de armas improvisadas e uma oficina de Halloween. Se você está no Xbox Series S ou no X e já tem um jogo baixado, já tem aí disponível uma atualização automática. Quem for baixar agora já recebe o jogo atualizado. E aí, vai jogar? Por acaso você assistiu a série do Fallout lá no Prime Video? Eu assisti até o final e a série está incrível! Uma das melhores adaptações de jogos para a telinha. Vale muito a pena! Vai jogar Fallout 4 agora depois do update e no hype da série? Comenta aqui embaixo! Se você está a tempo aqui no canal, já acompanhou alguma live ou conversou comigo no grupo VIP dos membros lá no WhatsApp, você sabe que eu curto muito jogos no estilo Souls-like. E esse aqui eu estou esperando e quero jogar muito! Another Crab Treasure! Ele está ficando disponível hoje mesmo, dia 25 de abril, com o Xbox Game Pass no mesmo dia do lançamento. Na nuvem, Xbox One, Xbox Series S e X e também no PC. É uma aventura estilo Souls em um mundo submarino em ruínas. É um Souls-like de caranguejo. Nesse jogo único no estilo Souls, o caranguejo Eremita Crew precisa usar o lixo como conchas para sobreviver em um mundo submarino cheio de perigos e à beira do colapso. Aprimore suas habilidades, derrote predadores letais e embarque em uma caça ao tesouro para decidir o futuro do oceano. O jogo realmente parece estar muito bom e segundo algumas análises que eu andei olhando por aí, ele é um ótimo game para quem não está tão acostumado ou até nunca jogou o jogo Souls mais clássicos e desafiadores. Eu fiquei de cara que o jogo recebeu altíssimas notas em vários sites especializados. Claro que notas às vezes não quer dizer tanto, mas é legal que ele está disponível hoje no dia do lançamento com o Game Pass e você pode tirar a sua própria conclusão sobre o jogo. No momento da gravação desse vídeo, exatamente às 10h40 da manhã, ele ainda não estava disponível para compra ou no catálogo do Game Pass. Mas isso deve acontecer ao longo do dia de hoje, provavelmente após meio-dia aqui no Brasil. E aí, vai jogar o Souls Like de caranguejo? Comenta aqui! Hoje também é dia desse jogo super aguardado ficar disponível no Xbox Game Pass, no PC e também nos consoles Xbox Series X e S. Só não temos ainda a informação se ele também vai ficar disponível na nuvem. Star Wars Jedi Survivor libera nesse dia 25 de abril para assinantes Game Pass Ultimate ou PC Game Pass graças ao EA Play, que faz parte dessas assinaturas. Ele deve ficar disponível a partir das 13h no horário de Brasília, como acontece sempre com os jogos da EA. Se você curte Star Wars e jogos de ação e aventura com muita exploração, lutas épicas e habilidades especiais sendo liberadas para mudar e deixar a gameplay mais divertida. E principalmente, se você gostou do primeiro jogo, o Jedi Fallen Order pode jogar esse aqui sem medo. Eu joguei ele na época do lançamento e curti cada segundo, na minha opinião, um dos melhores lançamentos de 2023. O jogo sofreu com alguns problemas de performance na versão de PC lá no seu lançamento. Eu joguei no Xbox Series X com o VRR habilitado e tive poucas quedas de FPS e nenhum travamento. Mas agora, um ano depois do lançamento e após várias atualizações, o jogo deve estar redondo para você que assina o Game Pass jogar e se divertir muito, sem problema algum. Ah, e não esquece de responder aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Qual desses jogos você vai jogar hoje com o Xbox Game Pass? É isso aí, muito obrigado por você estar aqui comigo nesse vídeo do canal Só Xbox até o final. Não esquece de me seguir lá no Instagram, lá no Twitter também, de também me seguir na Xbox Live, é JadsonSóXbox. No Instagram e no Twitter é Só Xbox Oficial ou canal Só Xbox Oficial. É só procurar, mas os links estão aqui também na descrição do vídeo. Se esqueceu do like, deixa o like, se inscreve aqui e ativa o sininho. JadsonSóXbox. Valeu e tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho